Já pode entrar, tenente. José Luiz, como ela está? É, parece que ela está melhor já retirar o aparelho para ela poder respirar sozinha. Ai, mas que boa notícia. É. Mas continua inconsciente. É. Mas é uma melhora, não é? Sim, claro que sim. Amélia, a Virgínia não veio com você? Não. Ai, tivemos uma briga muito feia. E ela saiu correndo de casa. Eu tentei ir atrás, mas não alcancei. Eu não sei onde ela está. Você disse que a Angélica estava aqui no hospital? Não, não, eu não tive tempo. Não. Ela não disse para onde ia, ela não deu nenhum sinal, algum lugar, não. Não? A cadeia. A cadeia. Porque ela queria visitar o Joaquim. E eu não permiti mais. Mas ela foi, é sim, ela foi à cadeia. Na certa foi vir o Joaquim. Já pode ficar contente. A Monserrat não quer saber nada de você. Ela disse que me odeia, não é? Não. Ela disse que queria te odiar. O que prova que ela ainda gosta de você. Desculpe eu te dizer mais uma vez, José Luiz, mas tudo isso me parece tão injusto. Não, eu acho que é o melhor, Renato. A única coisa que devemos fazer é... Nós temos que achar uma maneira de ver onde estão escondendo bararras. Tentar falar com o Alessandro para preveni-lo. Para mim, a única maneira que tem para tirar o Alessandro da cadeia... É fazendo Joaquim Aresca dizer toda a verdade. Para mim, a única maneira de fazer isso... É a Angélica indo visitá-lo e pedindo ela mesma. O quê? Espera aí. Sim. Espera aí, do que você está falando? Como assim, Angélica? Você não está vendo que ela está... Que ela está deitada numa cama? Ela está sofrendo e... Não, José Luiz. Do que você está falando, cara? Isso não vai acontecer, não. Fica frio, José Luiz. A Angélica já está melhor. Está respirando sem aparelhos. E daqui a alguns dias ela vai estar mais forte. Podemos tirá-la daqui e cuidar dela em casa. Sem que seja um perigo para ela. Sim, ela está melhor. Mas não insista. Isso não vai acontecer. Eu não vou permitir que a Angélica vá falar com o pai dela. Você já imaginou esse momento? O quanto ela vai sofrer, isso não é conveniente para ela. Meu amor. Me leva até ele, tá? Angélica. Angélica. Amor. Meu amor. Meu amor. Me leva até o meu pai, tá? Por que eu estou neste hospital? Me tira daqui, por favor. Eu quero que me leve para ver o meu pai. Para mim, ele vai dizer a verdade. E me tira daqui, por favor. Calma, calma. Fica calma. Fica. Por favor, Angélica. Não insista. Você não vai sair deste hospital. Você não vai falar com o seu pai. Não vai fazer nada. Meu amor. Você sabe que eu não quero ficar aqui. Por favor, não me deixa morrer aqui, tá? Não, meu amor. Não, não, não. Isso... Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, Angélica. Meu amor. Ainda dá tempo de fazer... De fazer alguma coisa. Os médicos podem te ajudar. Ai, meu amor. Isso não vai acontecer. É verdade. Meu amor. Eu já passei por isso. Agora estou muito cansada. Não quero que continue machucando o meu corpo. Por favor. E eu... E eu já estou super pronta para ir embora. Mas eu não estou pronto. Angélica, eu não estou pronto. Eu não estou preparado para que você vá embora. Quando você chegou na minha vida... Eu estava passando por um momento horrível. Horrível. Eu estava vivendo muito mal. E você chegou para... Para me dar luz. Iluminou meu coração, Angélica. Me contagiou com a sua vontade de viver. E isso eu te agradeço tanto, meu amor. Meu amor. Nós dois sabemos que esse momento ia chegar um dia. É, eu sabia. Eu não esperava que fosse acontecer tão rápido. Eu não esperava que fosse acontecer tão rápido, Angélica. Se lembra... Se lembra... De quando nos casamos? Os médicos tinham me dado muito pouco tempo. E olha... Consegui sobreviver até agora sem necessidade de... De me submeterem a esses tratamentos. Eu não quero isso, por favor, meu amor. Eu te peço, por favor. Se acalma. Se acalma, por favor. Eu te peço, por favor. Deixe que os médicos te atendam. Inicie o tratamento, por favor, meu amor. Eu estou te pedindo, por favor. Meu amor. Se me ama de verdade, você vai me tirar deste hospital. Para mim, não importa se eu viver um dia, ou uma semana, ou meses. Eu quero morrer na minha casa com você. Abraçados. É a única coisa que eu te peço, José Luiz. E você me prometeu, meu amor. Me tira daqui, tá? Meu amor, eu sabia que... Que este momento ia ser muito difícil. Mas eu jamais pensei que ia doer tanto. Meu amor. Meu amor. Meu amor, eu sinto que eu estou indo com você. Eu sinto que eu estou... Eu estou pedindo, me tira daqui. Me leva para casa, por favor. Tá, pode deixar que eu vou levar. Por favor, não chora. Angélica, eu te amo. Te amo muito. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, meu amor. Tá. Você promete. Tá. Eu te amo. José Luiz. Falou com a minha filha? Falei. Ai, me diz que você conseguiu convencê-la a ficar no hospital, em tratamento. Olha, eu falei com o oncologista. Ele me disse que se começasse o tratamento logo, ela... Isso não vai acontecer. E todos nós temos que respeitar... Temos que respeitar a decisão dela. Temos que apoiá-la. Quando eu me casei com Angélica... Jamais pensei que tudo isso fosse me causar tanta dor. Imagina a mim... Que dê a vida a ela. Se Angélica sair do hospital e... Não permitir que continue fazendo o tratamento, quanto... Quanto tempo ela ainda vai ter? Muito pouco. Não quero. Olha. Quando você se casou com ela... Os médicos deram um diagnóstico de poucos meses... E ela já viveu mais tempo, graças a você. Graças ao amor que ela sente por você. É, Esmeralda. Talvez sim. É, mas todo o amor que eu sinto por ela... Não é o suficiente para mantê-la viva. José Luiz. Você realmente ama minha filha? Ah, sim. Sim, muito. Muito mesmo, Amélia. Eu tenho muito medo de perdê-la. Ai, não. Eu vou vê-la. Quero... Vai. Quero vê-la. Tá difícil, tá difícil, difícil, por caramba. Não se preocupe. O José Luiz está cuidando de todos os trâmites para você sair do hospital. Mas você vai ter que ser um pouco paciente, porque vai ter que passar mais uma noite, tá? Não, mamãe, por favor, eu quero sair. Manda atirar em tudo isso, tá? Tá, meu amor. Eu pedi para o José Luiz me levar para falar com meu pai. Não, 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 não. Minha filha, eu não estou nada de acordo com isso. Para que você quer ver o seu pai? Olha, eu sei que você está muito chateada com ele. Mas ele é meu paizinho e eu amo muito ele. Depois de tudo que ele te fez? Mesmo tendo deixado de falar com você? Tendo te abandonado depois que você casou? Eu preciso vê-lo, mamãe. Ai, mãe, o papai está contando um monte de mentiras. E está acusando o Alessandro de ter sido cúmplice dele. E eu sei que eu posso convencê-lo a dizer a verdade. Bom, vamos ver como ficam as coisas. Vamos esperar que você fique um pouco mais forte. Tá, Angélica? Não, não, não. E nós decidimos depois? Eu não tenho tempo. E além do mais, não há tempo a perder. Porque quando eu conseguir falar com meu pai, o Alessandro vai poder voltar para a esposa dele e para o filho dele. Depois falamos, tá? Mamãe, a Monserrat está sofrendo muito. E eu também aqui, então me leva, tá? Peraí, hoje não podemos fazer isso. Hoje não, mas conversaremos depois. Calma. Por favor. O que eu quero saber é como você se sente. Muito bem. Mentirosa. Ai, mamãe, para. Por favor. Eu vou te contar uma coisa. A Esmeralda e eu compramos à escondida. O quê? Sim. Não, como? Aquele antro de perdição onde a Esmeralda dançava? Ai, Angélica. Talvez me vesti de dançarina e dancei para o meu marido. Mas que história é essa? Tinha que ter visto o José Luiz. Ficou fascinado, mamãe. Não, eu não duvido. Eu acho que está apaixonado por mim, mamãe. Ele me disse... O José Luiz me ama. E você duvidava disso? É que... Muitas vezes, quando ele dizia que me amava muito... Eu sabia que, no fundo, não era amor. Mas agora é diferente. O José Luiz realmente me ama. E eu acho que me ama tanto quanto eu a ele. Eu acho que me ama tanto quanto eu a ele.